Caros amigos, participantes do movimento cívico de 15 de março de 2015, Me traz muita satisfação saber que a mobilização prevista para o dia 15 próximo, promovida pelos grupos organizados das redes sociais, já está tirando a tranquilidade do governo e dos seus mais truculentos agitadores. Já está até sendo chamada de guerra pelo apavorado senhor Lula da Silva. Isso é a melhor prova de que a opinião pública está para os políticos como a água está para os peixes. E nós precisamos tornar essa água insalubre para os que estão destruindo o Brasil. Precisamos preservar a democracia e recuperar a liberdade que hoje só serve aos fora da lei e ao enriquecimento ilícito de corruptos e corruptores. Precisamos deixar bem claro que nos sentimos vítimas de uma armadilha e de um estelionato eleitoral, arquitetado por uma quadrilha, omiseada dentro e fora do Brasil. Precisamos dizer ao Congresso Nacional e à Suprema Corte de Justiça que o povo brasileiro não é conivente com a desonestidade e que acaba de se dar conta que tem errado em suas escolhas e que quer mudá-las pelas vias que lhe oferece a Constituição Federal. Chegou o fim do tempo do desmando, da corrupção, do patrimonialismo, da impunidade, do populismo e do paternalismo irresponsáveis. Queremos e merecemos mudanças e vamos exigi-las do nosso modo. Não do modo deles, apoiados no desmando, na desordem, na irresponsabilidade, no desrespeito, na ilegalidade. Precisamos enviar todas essas mensagens no dia 15, mas repito, do nosso modo. Não somos vândalos. Respeitamos o patrimônio público e a propriedade privada. Nós não somos fascistas, comunistas ou bolivarianistas. Somos brasileiros, democratas, amantes da paz, do direito, da liberdade e do respeito à lei e ao ordem. É muito importante que o movimento cívico de 15 de março reflita em nossas atitudes todas as correções que queremos ver implantadas na vida nacional. Portanto, que a serenidade, a ordem, a responsabilidade e o respeito dos manifestantes reflita a nossa determinação para dar um basta a tudo que nos tem envergonhado, diminuído e empobrecido como povo e como nação. Desejo aos homens e às mulheres de bem que, por convicção democrática, participarão do movimento, plena realização em seus propósitos e que deles saiam vitoriosas a democracia, a honestidade, a liberdade e a meritocracia, porque nós somos melhores do que aqueles que vamos denunciar e que queremos ver fora da vida pública nacional. Temos que demonstrar isso com veemência, lembrando a eles que nenhuma ditadura serve para o Brasil. Uma boa marcha a todos e que tenhamos sucesso pelo bem do Brasil. Muito obrigado.